Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV Black Mirror Categoria Ficção científica Black Mirror é uma série que conta atualmente com seis temporadas. Os episódios são independentes e costumam explorar sensações do mal-estar contemporâneo. Cada episódio conta uma história diferente, traçando uma antologia que mostra o lado negro da vida atrelada à tecnologia. É uma ótima série para quem gosta de ficção científica, pois mostra de forma natural coisas e situações nas quais poderemos passar em um futuro não tão longínquo e muitas delas são para lá de bizarras, mas bem possíveis até de se acontecer. Vale a pena assistir. Até a próxima.